Galera, é o seguinte, temos o banner de Natal confirmado pra versão global do Dokkan Battle, ela, claro, vai repetir o banner do Tanabata da versão JP, mas tem algumas mudanças aí que a gente precisa falar hoje. Vamos falar também sobre o futuro próximo do Dokkan, versão global, os próximos 6 meses. A gente tem aqui alguns posts legais que mostram aí o futuro próximo do jogo, o que esperar, e eu vou dar também as minhas dicas aqui pra vocês em relação a investir em Dragonstones ou não, né? Especialmente sabendo desse banner aqui, mas primeiro, a gente também tem que falar sobre não só o roadmap, que a gente até já comentou aqui no canal, mas sobre as informações que a gente tem aqui no recente vídeo do produtor do Dokkan aqui, enfim, pra falar sobre as próximas implementações que vão chegar, como por exemplo, o Power Level Bonus, a mudança que eles vão fazer, que eu até já comentei em vídeos recentes, mas é bom a gente conversar sobre isso aqui também. Mas antes da gente continuar, tem presente de Natal pra vocês no Discord, pessoal, olha, a gente juntou aqui uma grana, eu e também os admins aqui do nosso Discord, e a gente tá sorteando 3 diferentes gift cards pra você poder botar aí no Dokkan e passar o Natal com mais summons, essa é a ideia. Então a gente vai ter o primeiro prêmio aí valendo R$200, e os outros dois prêmios valendo R$100, as regras todas, claro, estão disponíveis no Discord, o link tá aqui embaixo, vai lá, participa, participa ao longo do ano todo, galera, porque é uma forma muito boa de você trazer novos amigos no jogo, falar sobre o próprio jogo, ou falar sobre até outros jogos que vocês estão jogando, enfim, nosso Discord tá aí, super bem organizado por esse timaço de admins, como por exemplo, o Caio Henrique, o Narutinho, tantos outros que estão fazendo um trabalho excepcional, então vai lá, dá uma moral pra eles também, e participa do nosso Discord, e já aproveita também pra deixar um like aqui embaixo. Vamos então começar a falar sobre, primeiro, sobre a carta do produtor, é isso, acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar, ele, claro, começou com esse roadmap, a gente já comentou sobre isso aqui no canal, se você não tem acompanhado os meus vídeos recentes, dá uma assistida aí, eu tenho trazido menos vídeos, galera, mas eu vou, assim, uma vez por semana, pelo menos, tentar resumir os principais acontecimentos, falar sobre o futuro do Dokkan, essas coisas, em vez de trazer aí vídeos tão rápidos todos os dias, tá, é uma forma que eu achei aí de conseguir trazer conteúdo pra vocês nesses tempos aí bem corridos pra mim. Então, falamos já sobre isso, né, não é novidade, nada disso que já aconteceu aqui, eles começam falando sobre as implementações que rolaram aí até agora nesse ano, como por exemplo, a introdução das LinkSkill Warps, pra você poder individualmente aumentar aí cada LinkSkill, e aí eles comentam especificamente sobre o Power Level Bonus, vamos começar por ele, tá, então, esse slide aqui é interessante, porque isso é algo que eles já confirmaram antes, mas agora eles reforçam pra versão global, que eles estão reformulando um pouquinho, na real, não é nem reformular, é melhorar os bônus do Power Level, né, do seu nível, da sua conta. Eles vão não só aumentar diferentes fontes de pontuação pro seu Power Level, como talvez até reavaliar algumas pontuações que eles já fazem hoje, como por exemplo, pra LinkSkills, ainda não tá muito confirmado, mas vocês sabem que hoje, pra você ter bastante Power Level, basta você ter muitos personagens com LinkSkills nível 10. A gente não sabe se eles vão alterar o peso disso, ou se simplesmente eles vão trazer outras fontes que tem até um peso tão grande quanto as LinkSkills, pra todo mundo poder ter Power Levels melhores. Com um Power Level maior, você vai ganhar bônus, e aqui eles até detalham, maior quantidade de zen que você ganha, e também até um maior drop rate, por exemplo, de Awakening Medals. Não sabemos exatamente quanto que é o percentual desse bônus, da chance, blá blá blá, então é muito difícil falar se isso aqui é incrível ou não, mas acho muito legal que eles estão o tempo todo reavaliando, tentando melhorar o jogo, isso é sempre muito saudável, muito legal que eles trazem um roadmap pra gente. Galera, não é todo jogo que faz isso, tá? Então, eu acho que o time aí do Dokkan tá de parabéns por pelo menos tentar, eles ouvem a comunidade, eles alteram coisas, e uma dessas alterações, inclusive, a gente vai falar agora, a gente até já comentou antes, cadê o logo? Cadê o logo? Tá aqui. Explosive Chain Battle vai acabar, fim do Explosive Chain Battle, a gente não vai mais ter esse evento, acho que é unanimidade entre, aí vai, grande parte, pelo menos, da galera que tá aqui na minha bolha, no meu canal. Pouca gente gosta desse modo, tá? E parece que no Japão também a galera não gosta, e se os japoneses não gostam, acho que essa é a principal razão por eles não quererem mais esse evento dentro do jogo. Então, o próximo Explosive Chain Battle da versão global, acho que é o 39º, vai ser o último e ele vai chegar aqui, ó. Esse evento, o final dele, né, vai acontecer em abril de 2024, então em abril não teremos, vai ser o último Chain Battle, ou a partir dali não teremos mais. Maravilha. Eu acho que isso é uma boa notícia, eu também nunca fui muito fã desse evento. Bom, aí tem bastante blá blá blá, acho melhor a gente voltar pra esse slide aqui, porque vocês veem que em cima do número 10, que é décimo aniversário, a gente tem, de novo, essa frase aqui, ó. A unificação do calendário da versão japonesa e da versão internacional, ou global, vai acontecer em algum momento aqui. O período ainda está a ser determinado, o produtor inclusive fala sobre isso, que vai acontecer no futuro. Eles colocam isso aqui em cima desse calendário aí, do número 10, então é em algum momento no décimo aniversário. Agora, vamos lembrar que os aniversários são o seguinte, a versão jp saiu mais ou menos 6 meses antes que a versão global. Logo, a versão jp tem aniversários sempre acontecendo no início do ano, janeiro, fevereiro. É assim que começa o ano da versão jp, com o aniversário deles. Décimo ano da versão jp, em teoria, vai ser não no ano que vem, mas em 2025, janeiro e fevereiro. Esse é o décimo aniversário. Então, a gente pode imaginar que é por volta dessa época aí que a gente vai ter, talvez, um aniversário já conjunto das duas versões. A versão global, por sua vez, tem o aniversário em junho e julho, né? Final ali de junho, início de julho, você tem as partes aí, um, dois e tal. Então, o nono aniversário da versão global vai acontecer aí por volta de julho de 2024. Décimo aniversário, julho de 2025. Claro, esses calendários vão se juntarem antes da hora, antes disso acontecer. E eu acho que vai ser muito bem-vindo. Vocês sabem a minha opinião, eu acho que a junção dos calendários é a melhor notícia pro Dokkan. E não tem nada a ver com uma crise ou o término do jogo. Tem muita gente que comenta isso na internet, não faz o menor sentido. Se eles juntarem as duas versões, significa que o jogo tá acabando. Não tem nada a ver, galera. Não é isso que vai mostrar pra gente se tem uma coisa boa ou ruim acontecendo. Junção de calendário, inclusive, ajuda a redução de custo do desenvolvimento do jogo. Você pode ter até uma equipe um pouco mais enxuta. E eles continuam ganhando muito dinheiro, como a gente já vem falando aí nos últimos tempos. Eu fiz um vídeo falando sobre se o Dokkan vai acabar ou não. Todo ano eu faço esse vídeo. E a gente avalia aí os resultados financeiros, que é o mais importante. É o mais importante pra um jogo ficar vivo ou não. Eu não acho que o Dokkan vai acabar tão cedo, galera. Então, não tem nada a ver isso, tá? Eu acho que é só algo ainda mais positivo pra tornar o jogo ainda melhor pra todo mundo, tá? Ah, Panetone, mas a gente vai perder a oportunidade de guardar o Dokkan Sondor por saber exatamente o que vai acontecer no futuro. É verdade, galera. Eu concordo com isso. Eu concordo com essa vantagem. Você consegue se planejar um pouco melhor. Apesar de que, recentemente, a gente tem tido cada vez mais eventos em conjunto, o que tem reduzido um pouco, ainda mais, né? Tem reduzido essa vantagem, entre aspas, né? A gente teve um monte de celebração agora em conjunto. Vamos continuar tendo. Eu acho que, no fim do dia, o mais legal é todo mundo celebrar o hype ao mesmo tempo. E vocês vão entender o que eu tô falando com o banner que a gente vai ter agora de final de ano. Porque, no final desse vídeo, ele fala sobre o banner de Natal. E é, galera, quase o mesmo banner que a gente teve no Tanabata. Tanabata acontece no meio do ano na versão JP. Ou seja, olha isso. Isso aqui é um banner, tecnicamente, seis meses velho, tá? Mas isso não significa que isso seja ruim agora pra versão global. Porque o futuro próximo da versão global não é nada muito incrível. Porque, de novo, a gente vai começar a pegar um monte de coisa que já saiu há muito tempo na versão JP. É louco pensar, né? Mas essa dupla aqui, Goku e Vegeta, e essa dupla GT aqui, já tá, desde a versão japonesa, já há um ano no jogo. Eles começaram aí por volta de janeiro desse ano, né? Na versão JP. Claro que eles só chegaram no aniversário da versão global, no meio do ano. Então eles agora têm, teoricamente, meio ano de vida na versão global. Mas vocês podem ver como as coisas envelhecem rápido nesse jogo, né? Claro que eu tô falando aqui disso, mas não significa que esses caras sejam ruins, tá? Eu ainda acho esse trio aqui ainda muito bom. E a gente pode até incluir o Vegeta e o Trunks nisso. Talvez eles sejam mais velhos no geral aqui. Só que eles têm uma das melhores link skills do jogo. Esses caras funcionam muito bem sim. Inclusive com os personagens novos que saíram, como, por exemplo, o novo Trunks e o novo Gohan da celebração de downloads. Esse é o banner da versão JP, galera, tá? Eles tiveram tickets. A gente vai ter tickets também nesse final de ano, o que é sempre muito bom pra você poder fazer mais summons com menos Dragon Stones. Eu acho que o banner vai ficar muito parecido, tá? Pode ser que tenha uma mudança ou outra. Isso sempre pode acontecer. Eu falei no início do vídeo que vão ter mudanças. Talvez, tá? A gente nunca sabe exatamente se isso vai acontecer ou não. Porque esses dois LRs aqui estão já confirmados que vão estar. Esses três LRs aqui, se não me engano, estão confirmados, né? E aí a gente tem, claro, os principais LRs que estão aqui em cima, que são os mais recentes em Creeps. Então são seis personagens LRs nesse banner. Claro que esses dois já não são mais tão utilizados assim. Mas a gente sabe como Easy Ace podem chegar por aí. Claro que esse é um banner complicado, porque a gente tem muitos outros personagens aqui. SSR que podem aparecer nos seus summons e já não são mais tão úteis assim. Só que a gente tem que pensar o seguinte, galera. Do ponto de vista da galera nova que tá chegando agora no Dokkan, esse é um bom banner, cara. Não só com esses novos personagens, mas até esses mais antigos. Eles podem montar times bem legais que podem te ajudar muito em vários eventos que não são talvez tão difíceis como uma Red Zone, tá? No geral, esse é um banner bacana. Só que quanto mais personagens dentro de um banner, minores são as chances de você conseguir individualmente aquele que você quer. Então, se você já tem quase todos aqui, é óbvio que a vontade de fazer summon e a obrigatoriedade de fazer summon nesse banner é muito pequena. No meu caso, por exemplo, eu tenho todos os personagens aqui. Não faria o menor sentido eu fazer summon agora. Porém, seria muito bom pra mim ter mais cópias desse cara, mais cópias desse cara e mais cópias desse cara. Eu tenho pouquíssimas cópias deles, né? Eu acho que eu não tenho... eu não tenho nenhuma outra cópia desses caras, eu acho. Então, seria muito bom até pra mim fazer summon. Isso, claro, depende do futuro da versão global. E a gente sabe desse futuro por causa da versão de AP. Porque os personagens que vão chegar agora, galera, e eu tenho que agradecer aqui a galera que fez esses posts, né? O Toon Hami foi um deles. A gente tem aqui um outro post de quem que foi aqui, ó. Do Alpel Dokkan, também obrigado. Eles postaram aqui o que deve vir logo a seguir na versão global. Então, provavelmente, galera, início de janeiro tem o banner do Trunks. Tá? Vamos falar primeiro de todos os banners. Aí, em meados de janeiro, a gente deve ter a vinda do Omega Shenron. Esse cara já tá há muito tempo também na versão JP. Aí, lá por volta de final de janeiro, início de fevereiro, temos os androids. Esse aqui é um bom personagem, tá? É um personagem que pode funcionar em determinados times no jogo. Depois a gente tem a Ribrian, que deve vir aí em meados de fevereiro, até final de fevereiro. E aí, lá por final de fevereiro, início de março, temos Gohan e Piccolo. São personagens que já saíram na versão JP e ainda não vieram na versão global. Aqui vocês têm uma imagem um pouco maior que mostra justamente isso aqui. E alguns eventos, ó, Izzy e do Vegeta, Izzy e do... Eu ia falar hit. Izzy e do Jiren, Izzy e aqui do Vegeta e do Nappa. Fora alguns eventos como, por exemplo, torneios. Tá na hora deles mudarem isso aqui, por favor, cara. Eu não aguento mais esses torneios. Mas olha, gente. Trunks não é ruim. Nenhum desses caras é ruim. Mas também eles não são nada assim, meu Deus do céu, excepcionais. Você precisa ter, porque eles vão mudar o jogo. Nenhum deles é isso. Nenhum, 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 nenhum. Trunks, bom, mediano. Mesma coisa com o Mega Shenron. Os androids, talvez, sejam um pouco melhores no geral do que esses caras. Pode ser. Ribrian, não vai montar muito time com ela. Piccolo e Gohan, pode ser. Pode ser que você consiga fazer algumas coisas legais. Mas, assim, galera, os próximos 2, 3 meses do Dokkan versão global não são nada excepcionais. Pra mim, eu não vou falar mal se você simplesmente querer dar skip em tudo isso aqui. Skip, 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 skip. Ou seja, se você tem bastante Dragonstone agora, fazer summon aqui não é tão ruim assim. O que você tem que ter em mente, até como o Toon Rami aqui mostrou nesse post, no meados final de março, início de abril, a gente tem o Say and Day. Lembra, 18 de março, Say and Day. Geralmente, aqui, a gente vai ter um bom personagem. Então, você vai querer juntar Dragonstones agora para meio e final de março. Então, a gente tem 3 meses aí. Faz as contas. Se você der skip em tudo isso aqui, quanto que vai sobrar? Vale a pena você gastar, então, um pouco de Dragonstone aqui? Lembra que tem tickets? Eu acho que é isso que você tem que parar agora para pensar um pouquinho. Eu acho esse banner bom. Pode ser um momento bom para você gastar, inclusive, Red Coins para pegar esses caras aqui. Red Coins podem ser muito úteis agora, se você ainda não tem esses caras. Mas eu não vou achar ruim se vocês decidirem fazer summon. Só não gasta tudo, cara. Porque março está aí e o tempo está voando, velho. O tempo está voando mais do que nunca. Então, fica ligado nisso. E é isso, galera. Eu aqui desejo um Feliz Natal para vocês. Não esqueçam do Discord. Feliz final de ano. Talvez eu faça até um vídeo antes do final do ano, justamente fazendo summon nesse banner. Vou tentar trazer live, então, desse banner aqui para festejar aí o final de ano com vocês. Mas é óbvio que esse é meu último vídeo antes do Natal desse ano. Então, um Feliz Natal aí para vocês, galera. Espero que vocês tenham curtido esse ano de Dokkan. Eu, claro, trouxe menos conteúdo aqui, mas eu nunca vou deixar vocês na mão, galera. Dokkan, eu adoro esse jogo. É meu jogo mobile favorito. Menos vídeos, porém, sempre vamos trazer vídeos aqui para falar sobre o futuro desse joguinho que a gente tanto gosta. Deixa aqui nos comentários. O que você vai fazer? Vai fazer summon? Não vai? Você tem alguma sugestão para o meu canal? Sabendo que tem menos vídeo? Deixa aí. Eu leio todos os comentários de vocês. É isso. A gente se vê, então, na próxima. Valeu. Tchau.